Aqui no Guru da Ciência você encontra um vídeo de curiosidades sobre cada planeta, de Mercúrio a Netuno. Eu tava hesitante pra fazer o mesmo com Plutão, um planeta não, devido a seu status rebaixado de planeta. Mas com os eventos recentes que quase fizeram Plutão voltar a ser um planeta, e pelo fato de um vídeo sobre ele ter sido assistido por mais de 200 mil gurus, nada mais do que válido lista algumas características que tornam o ex-planeta favorito de muita gente tão especial. Pra começar, é sempre bom manter em mente o quão distante Plutão realmente está. Nos mapas livres escolares as proporções estão sempre comicamente erradas, porque seria impossível de mostrar o tamanho do Sistema Solar sem fazer os planetas sumirem de tão pequenos que eles são. Olha isso, todos eles cabem entre a Terra e a Lua. Vamos visualizar isso de outra forma. Enxergar Plutão daqui da Terra é o equivalente a estar no Rio de Janeiro e conseguir ver uma bola de futebol em Vitória, no Espírito Santo. Essa viagem de avião leva por volta de uma hora, mas pra luz chegar em Plutão 5 horas se passam. Então se você parar pra pensar, a qualidade das imagens que o telescópio Hubble tirou de Plutão antes da sonda New Horizons chegar ao Plutoide na verdade são impressionantes. Plutão leva 6 dias, 9 horas e 17 minutos pra girar uma vez em torno de si mesmo. Ele faz isso em direção retrógrada, pertencendo junto com Vênus e Urano ao clube dos corpos do Sistema Solar que giram ao contrário. Se você conseguisse morar em Plutão apesar do frio que vai de menos 218 a menos 240 graus Celsius, você veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. E um ano em Plutão, isso é, o tempo que ele leva pra completar uma órbita, corresponde a 248 anos terrestres. Ou seja, do momento em que ele foi descoberto em 1930 ao dia que ele deixou de ser um planeta em 2006, Plutão ainda não tinha comemorado seu primeiro ano de idade. É uma pena ele ter perdido toda a sua identidade. O então nono planeta foi transformado em apenas um número, o asteroide 134340. Apesar de pequeno, ele possui uma fina atmosfera de nitrogênio, com monóxido de carbono e metano também presentes em menores quantidades. Quando a New Horizons começou a se distanciar de Plutão, e ele ter ficado em silhueta com o Sol, essa névoa azul ficou visível. Ela é gasosa quando o planeta não está mais próximo da nossa estrela, mas congele e cai como neve quando Plutão está mais longe. É glorioso, quem é que esperaria encontrar um céu azul no cinturão de Kuiper? Ele tem cinco luas, Caronte, Hydra, Nyx, Cérbero e Stige. Caronte tem metade do diâmetro de Plutão e é tão massivo que o baricentro do sistema está fora do planeta não. É por isso que astrônomos de vez em quando se referem formalmente aos dois como um sistema composto por um planeta duplo. Além disso, a rotação de Caronte está sincronizada com a de Plutão, assim como a nossa lua está com a Terra. Apesar dessas características, Caronte só foi descoberto meio século depois de Plutão. Hydra e Nyx foram encontradas simultaneamente pela equipe de busca de Plutão do Telescópio Espacial Hubble em 2005. Um dos integrantes desse time era Alan Stern, líder da missão New Horizons, a sonda mais rápida já enviada ao espaço e a primeira a nos enviar fotos de Plutão de perto. Essas descobertas frequentes de satélites levaram alguns cientistas a questionarem a possibilidade da existência de um anel em volta de Plutão, o que seria um risco à missão. Foi tentando encontrar esse anel que descobriram o Cerber em 2011, que tinha passado despercebido em observações feitas anteriormente. Estige, uma minúscula lua irregular que tem 7 por 5 quilômetros de tamanho, foi então encontrada um ano depois. Mas um anel de fato nunca foi encontrado, e felizmente tudo ocorreu como planejado com a New Horizons. Ela levou consigo parte das cinzas do Descrevidor de Plutão, e o nome de 434 mil pessoas animadas com a missão que foram gravadas em um CD durante uma campanha publicitária da NASA. Mas não pararam por aí, incluíram fotos do time que trabalhou no projeto, moedas de 25 centavos de dólar de onde a sonda foi lançada e construída, um pedaço de metal da primeira nave espacial lançada com fundos privados, duas versões da bandeira americana e um selo de 1991 dizendo Plutão, ainda não explorado. O planeta anão recebeu seu nome do deus romano por sugestão de Venetia Burney, que na época tinha 11 anos. Ela achou o nome bom pelo fato de o recém-descoberto planeta ser escuro e distante, assim como o deus do submundo. Plutão era filho de Saturno, que junto com seus três irmãos, controlava o mundo. Júpiter era responsável pelo céu, Netuno pelo mar, e Plutão dominava tudo encontrado debaixo da Terra. Outras sugestões incluíram Cronos, Perséfone, Érebo, Atlas e Prometeu. O descobridor de Plutão também gostou do nome, porque ele começava com as iniciais do astrônomo Percival Lowell, que havia alguns anos antes previsto a existência do Planeta X. Supôs-se inicialmente que o Planeta X era Plutão porque ele estava coincidentemente naquela posição no espaço quando foi descoberto, mas sua massa não era suficiente para explicar as irregularidades então registradas na órbita de Netuno, que era a razão pela qual estavam procurando por um planeta adicional. Venetia recebeu 5 libras de prêmio, e um instrumento científico da New Horizons recebeu seu nome. O nome não veio do cachorro ficcional da Disney, como alguns pensam. A Disney é que provavelmente se aproveitou do entusiasmo em torno da descoberta do novo planeta pra promover seu novo personagem, com um nome que funciona especialmente bem em inglês antes, devido à literação, Plutal the Pup. O elemento químico plutônio também recebeu seu nome em homenagem ao Corpo Celeste. Ele é um metal prateado radioativo que pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. Ele foi usado na bomba nuclear que foi jogada sobre Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, mas hoje ele é usado em usinas nucleares pra produzir a energia que nós usamos. Então apesar de ser um corpo celeste frio, distante e anão, tem algo que torna Plutão especial aqui na Terra. Prova disso é que chegaram a realizar um protesto quando ele deixou de ser um planeta. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre Plutão. Por favor se inscreva aqui no canal pra se tornar um guru da ciência, graças a vocês o canal tem crescido bastante nas últimas semanas. Eu vou deixar vocês hoje com um trailer de um projeto do qual participo. Eu espero que vocês gostem, e até a semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!